Passo a chamar o item de número 4, processos números 48500-003392-2011-15 e 48500-00959-2012-82 que tratam dos resultados da terceira revisão tarifária periódica da empresa Luz e Força Santa Maria SA e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DEC e FEC para o período de 2013 a 2016 consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 39 de 2012 Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega, informe que há pedido de sustentação oral O contrato de concessão de distribuição de energia elétrica número 2099 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da empresa Luz e Força Santa Maria define a data de 7 de fevereiro de 2012 para a realização da terceira revisão tarifária periódica Ao se considerar que as metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas somente foram aprovadas em novembro de 2011 em razão da relevância das discussões, não houve tempo hábil para se proceder à revisão da tarifária da Santa Maria na data definida no contrato de concessão Diante disso, por meio da resolução homologatória 1257, de 31 de janeiro de 2012 a ANEL prorrogou as tarifas vigentes à época não tendo o consumidor da Santa Maria percebido qualquer movimentação tarifária naquela oportunidade Por meio da resolução homologatória 1268, de 27 de março de 2012 a ANEL alterou a data de aniversário da terceira revisão tarifária periódica da Santa Maria de 7 de fevereiro para 15 de agosto de 2012 e aprovou o quarto termo aditivo ao contrato de concessão de número 2099 o qual formalizou a concatenação da data base de revisão tarifária periódica e de reajuste anual da Santa Maria com o da Excelsa, que é sua supridora a data para o primeiro reajuste tarifário anual, subsequente à terceira revisão tarifária periódica como sendo 15 de agosto de 2013, tendo como data de referência 7 de fevereiro de 2012 e a data para a quarta revisão tarifária periódica em 15 de agosto de 2016 Salienta-se que a realização posterior da revisão tarifária é neutra tanto para os consumidores quanto para a concessionária uma vez que as eventuais diferenças serão equacionadas e consideradas como componente financeiro no reajuste seguinte entre 30 de maio e 29 de junho de 2012 concessão presencial realizada em 28 de junho de 2012 foi realizada a audiência pública 39 de 2012 com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária da Santa Maria a vigorar a partir de 15 de agosto de 2012 bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de qualidade do serviço prestado o DEC e o FEC para o período de 2003 a 2016 Senhores diretores, a SRD, por meio da nota técnica nº 117, de 19 de julho de 2012 analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou proposta para a fixação dos limites dos indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Santa Maria para o período de 2013 a 2016 Em 13 de julho de 2012 conforme previsto no submódulo 10.1 dos procedimentos de regulação tarifária ou PRORET foi encaminhada a proposta final da revisão tarifária da Santa Maria e também para a Santa Maria Concessionária de Distribuição e também para o seu Conselho de Consumidores Em 23 e 24 de julho de 2012 na sede dessa agência reguladora foram realizadas reuniões entre representantes da Santa Maria e também do Conselho de Consumidores da Santa Maria para a discussão da proposta final apresentada pela SRE Na sequência, a SRE, mediante a nota técnica 258 datada de 1º de agosto de 2012 submeteu à diretoria colegiada os resultados da revisão tarifária da Santa Maria relativa ao terceiro ciclo consolidada após as contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 39-2012 Saliento que a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou a resolução homologatória que diz respeito ao processo tarifário e também conheceu e referendou da minuta de resolução autorizativa que diz respeito aos indicadores de qualidade da concessionária é o relatório Informo que há dois pedidos de sustentação oral Chamo então a sua excelência o deputado federal Paulo Foleto Bom dia Eu quero cumprimentar a diretoria da ANEL a todos os presentes aqui a diretoria da concessionária Luz e Força Santa Maria da região noroeste do estado Espírito Santo que nesse momento eu represento 400 mil pessoas 100 mil consumidores a nossa presença aqui me desculpem que eu não vou ter os mesmos termos técnicos que os senhores vêm ouvindo aqui dos meus antecessores nas falas até porque meu nível de formação é médico e nessa parte eu sou bastante novo a minha presença aqui hoje resume uma intervenção que eu fui procurado como deputado federal do interior do Espírito Santo moro na cidade de Colatina que tem uma área de influência sobre 400 mil pessoas quase meio milhão de pessoas e que é uma cidade polo nossa cidade nossa região há algum tempo vem sofrendo evasão industrial falta de condições de atração de empresas não é o único motivo a questão da discussão que nós estamos fazendo aqui hoje nós temos uma área topograficamente mais difícil para instalação de empresas estamos mais longe da BR-101 da logística de terra e de mar enfim temos outros fatores por isso é que se faz que é fundamental que todas as possibilidades da permanência de empresas na região para que nós possamos manter uma economia ativa para que nós não tenhamos o desprazer de ver nossos filhos migrarem da nossa região todos nós somos aqui adultos senhoras e senhores e sabemos os problemas que de relação social que nós temos a partir do momento da migração principalmente no mundo atual nós temos eu como político tenho uma preocupação muito grande na relação entre as pessoas nós temos tido cada vez mais custo adicional para o estado quer seja ele município estado ou nação para conseguir resolver os problemas que as pessoas estão tendo e à medida que você tem migração você tem o afastamento entre as famílias você tem mudança no perfil e você automaticamente é lógico eu como médico sei disso você vai ter mais problemas então quando a gente consegue proteger as nossas regiões os nossos municípios as nossas famílias nossos estados as nossas nações é muito importante então é por isso que nesse caso na minha região passou a haver uma distorção tarifária e aqui não é nenhum problema nenhuma deflagração de confronto ou conflito com a concessionária que já foi falado isso lá na audiência pública local presta um serviço de qualidade nós inclusive não queremos trocar a nossa concessionária porque ela presta um serviço por ser uma área de concessão menor de melhor qualidade do que aquela que presta no área de concessão maior mas por motivos de legislação por motivos de melhoria na avaliação na qualidade da prestação de serviço por um motivo específico de nós termos 30% de consumidores rurais onde você tem um subsídio de 42% nós tivemos um aumento da tarifa comercial da tarifa industrial e da tarifa urbana o que nos conduziu praticamente para uma apatia na questão de atração de investimentos a prova disso é que se comparar de um ano para o outro houve diminuição da venda da quantidade total de energia então nós estamos aqui hoje defendendo a necessidade de que e eu estou aqui até com um companheiro lá do partido eu sou do partido socialista brasileiro lá da nossa liderança ele está começando a interagir com os técnicos da ANEL para que no que for possível nós lá no congresso avançarmos em legislação para que nós possamos proteger situações como essa que não são exclusivas lá da área de concessão da empresa de luz de força Santa Maria e nem da região noroeste do estado do Espírito Santo onde a gente vive outras situações acontecem e no mundo de hoje onde a minha região por exemplo eu estou aqui hoje porque o presidente do sindicato das indústrias de móveis e das indústrias de cerâmica foram os dois que me procuraram imaginem os senhores que quer vender uma telha um tijolo um bloco para construção civil cinco centavos ou dez centavos mais caro do que isso o que a matriz energética se for mais cara na produção é lógico que o produto final vai ser mais caro isso tira qualquer um do mercado e na minha região nós não temos fábrica de carro nós não temos grandes empresas nós temos lá confecção cerâmica movelaria aguardente empresas de porte médio e pequeno a grande maioria onde o preço final do custo da energia principalmente a energia industrial é fator determinante para sobrevivência ou não das nossas empresas então eu estou aqui defendendo um modelo novo para que nós possamos avançar congresso nacional anel ministério das minas e energia eu quarta-feira passada estive com o ministro edson lobão relatando o problema para ele ele no contraponto me disse que no maranhão que é o estado dele tem a energia mais cara do brasil né então assim essas coisas a gente tem que trabalhar eu estou pela primeira vez vindo assistir uma audiência nesse nível e satisfeito como cidadão e como político pelo que estou vendo aqui nesse momento para terminar eu já disse que sou da área médica eu fui presidente de cooperativa médica durante oito anos de 97 a 2005 vivi o momento de virada na agência nacional de saúde uma agência regulatória reguladora que mudou fundamentalmente a questão dos contratos de prestação de serviço na venda de plano de saúde vivia esse momento e a partir daí passou a haver um controle muito maior novas determinações onde nós estou dizendo nós na época eu era operadora era presidente de operadora passamos a ter muito mais obrigações tivemos que nos rearranjar estudar novos modelos como poderíamos vender um produto de qualidade cada vez o mercado exige mais isso e com preço menor por isso é que eu dou aqui uma sugestão acho que a agência nacional precisa avançar eu vi a primeira discussão aquela concessionária que tem vários várias áreas de concessão e enormes vazios no meio nunca essa concessionária vai ter competitividade no mundo moderno ela nunca vai conseguir botar um preço de energia no mesmo valor porque a eletropaulo que tem maior concentração pode fazer isso acho que nós podemos temos que pensar em novos modelos se nós temos que fazer consórcios entre as concessionárias o mundo de hoje não se permite mais que uma empresa viva isolada da outra não é porque eu tenho uma área de concessão x que eu não quero saber o que está acontecendo na área de concessão y ao meu lado e posso ter um preço muito maior do que o de lá nesse mundo atual não há mais cabimento a nossa presidenta está firmemente determinada para que nós possamos baixar o custo da energia elétrica a matriz energética brasileira é barata na sua produção e cara no final nós temos entre a quarta e a quinta a energia mais cara do planeta onde a nossa produção a nossa a nossa matriz é renovável é hidrelétrica outras formas como o doutor André citou estão chegando vão se implantar e vão ser cada vez mais utilizadas e não tenho dúvida nenhuma de que elas serão barateadas esse preço inicial é incompatível com a realidade e a evolução tecnológica vai fazer com que nós possamos produzir nas formas alternativas e nas formas que não serão alternativas no futuro elas serão as formas que nós mais utilizaremos eu não tenho dúvida nenhuma porque temos uma geração que virá para o mundo entendendo que o potencial de agressão aos recursos naturais é incompatível com a permanência de nós humanos no planeta então nós iremos para essas formas alternativas como formas definitivas e mais utilizadas então não tenho dúvida nenhuma que isso nós vamos conseguir chegar lá doutor André como nós já discutimos isso mas acho que a ANEL tem a obrigação nesse momento de de estudar e avançar para novos modelos que sejam consórcios entre as empresas para que elas possam diminuir o seu custo se você tem duas áreas de administração que elas avancem para ter uma só que você possa pagar escolher o seu o seu fornecedor eu morando no Espírito Santo se alguém que está produzindo jogando no sistema me vende lá no Rio Grande do Sul por um preço mais barato que eu tenha o direito e isso o código de defesa do consumidor o princípio da igualdade de direitos nós vamos avançar para isso que eu possa fazer a opção de compra da energia do Rio Grande do Sul ou do Acre ou do Acre de onde quer que seja mas que ela seja mais barata que possa trazer economia para minha empresa para meu comércio para meu domicílio enfim senhoras e senhores agradeço peço desculpa se em algum motivo falhei tecnicamente mas da onde eu venho é fundamental não que a empresa de luz e força Santa Maria seja prejudicada longe disso repito eles fazem um serviço de qualidade nós não reclamamos disso mas o modelo que existe absolutamente inviabiliza a sobrevivência econômica da região onde eu moro e nós precisamos de achar caminhos para isso tá bom muito obrigado e é uma uma boa aula que eu tive aqui hoje estou à disposição e vamos avançar lá no congresso no que for possível dentro da da forma legal para produzir legislação onde nós podemos corrigir essas distorções muito obrigado a outra sustentação oral será feita pelo senhor Arthur Arpini Coutinho diretor-presidente da empresa Força e Luz Santa Maria bom dia a todos a nossa colocação na audiência pública que foi antecipada cuja revisão está sendo antecipada a nosso pedido porque realmente não estamos confortáveis principalmente com a tarifa do A4 dois pontos foram colocados por nós que julgamos os fundamentais para resolver a distorção entre a tarifa da Santa Maria e de outras empresas o primeiro deles é o grande peso rural eu sei que já nos dirigimos a ANEL a ANEL já atenciosamente nos respondeu que não é da sua alçada mas eu entendo que uma agência da importância da ANEL pode ajudar formando uma alguma opinião como formador de opinião do setor elétrico junto ao governo e ao Congresso Nacional para que seja encontrada uma solução gostei muito da colocação do doutor André é a nossa colocação antiga não é possível que esses subsídios que cada vez mais estão aumentando sejam suportados unicamente pelos consumidores da concessionária o subsídio rural e irrigante é fundamental para a nossa economia rural não tenho dúvida nenhuma o nosso município é o município nossa região é uma região de pequenas propriedades que estão usando a irrigação na produção essencialmente do café como um produto de alto efeito econômico e hoje andando o nosso campo a gente vê que é diferente da maioria do Brasil que a gente conhece então esse ponto é fundamental para nós sei que não está na sala do anel mas nós vamos continuar lutando por ele toda a vida fala-se na extinção da CDE se não for a CDE que seja outro instrumento mas essa distorção precisa ser corrigida porque ela vai aumentar seja com outras fontes de energia já tem o Proinfo que está sobrecarregando e várias outras fotovoltaicas etc vem por aí muito mais coisa então isso é um ponto que eu sei que a anel não pode diretamente resolver mas é ela pode como formadora de opinião do setor influenciar nisso o outro ponto que é fundamental principalmente em se tratando do A4 do A4 nosso é o assunto que nós fizemos exposições na audiência pública e também junto a SRE junto ao relator de que nós temos 7 mil quilômetros de linha de média tensão das quais somente 650 quilômetros são utilizadas para atender o A4 e sobre esse assunto eu estou certo que a anel pelo menos em parte vai corrigir essa distorção são os dois pontos fundamentais e nós pelas discussões que tivemos na área até se não totalmente mas pelo menos parcialmente esperamos que seja corrigido muito obrigado a todos a procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser tomada pela diretoria senhor diretor geral substituto senhores diretores antes de me adentrar a leitura do voto quero registro aqui que a audiência pública de número 39 2012 em sua sessão presencial realizada no dia 28 de junho na cidade de colatina ela foi uma audiência muito rica e muito participativa e muito agregou ao processo tarifário hora em apreço eu registro também senhor diretor geral substituto senhores diretores a destacada atuação do deputado federal Paulo Foleto neste processo e na busca pela redução das tarifas pelo aprimoramento da qualidade do serviço pela melhoria da qualidade do serviço e também na defesa do consumidor de energia elétrica e a atuação senhores diretores que transcende as fronteiras do seu estado que é o estado do espírito santo a preocupação com o consumidor de energia elétrica de todo o Brasil é importante dizer aqui nessa sessão que o trabalho de cada um dos senhores deputados tanto os federais como estaduais representantes legítimos da sociedade dos consumidores e cada um atuando em sua respectiva casa parlamentar que o integram como membro bem como a interação de suas excelências com essa agência como bem o faz hoje o deputado federal Paulo Foleto ela auxilia sobremaneira a ANEL a desempenhar de forma cada vez mais efetiva a sua missão institucional e agrega muito valor a esse processo e o exemplo do processo tarifário da Santa Maria é concreto e se materializa com essa atuação dos parlamentares em especial aqui do caso do deputado Paulo Foleto passo então a leitura do voto trata-se de análise da proposta final de revisão tarifária da Santa Maria submetida à audiência pública de número 39 de 2012 detalhada por meio da nota técnica de número 258 de 2012 conforme detalhado nessa nota técnica aplicando-se as metodologias definidas no módulo 2 do PRORET a terceira revisão tarifária periódica da Santa Maria conduz ao efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de menos 2,92% na proposta submetida à audiência pública esse efeito era positivo e era de 0,89% o reposicionamento tarifário econômico calculado foi de menos 0,86% e a esse reposicionamento foram adicionados componentes financeiros que correspondem a 5,58% e finalmente foram subtraídos componentes financeiros do processo anterior no valor negativo de 7,64% então essa movimentação tarifária ou seja o estabelecimento do reposicionamento econômico da concessionária aliada à entrada e saída de financeiros é que conduz a um efeito médio ao consumidor de menos 2,92% o gráfico 1 expressa de forma didática e objetiva o movimento tarifário e temos a tabela 1 que está abaixo do parágrafo 16 como é que essa gradação se compõe nas classes tarifárias então nós temos que para o A4 uma redução de menos 9,89% para o consumidor B1 de baixa tensão uma redução de 2,46% e aqui é importante salientar que para o consumidor residencial da concessionária Santa Maria a tarifa a partir do dia 15 de agosto está reduzindo em 2,46% e temos as demais aplicações aqui também eu faço uma ponderação diante do que o representante da concessionária na figura do seu presidente o senhor Arthur Coutinho colocou na tribuna sua preocupação com essa distorção de tarifa entre A4 e residencial e entre o A4 praticado pelas concessionárias e as concessionárias vizinhas no caso Excelsa e a Semig eu quero dizer que o que esteve no âmbito da atuação dessa agência no âmbito do que é permitido pelos nossos regulamentos nós atuamos ao extremo para contribuir com essa redução e cumprimento também aqui o servidor da SRE que gerenciou e conduziu o processo aqui da Santa Maria o Daniel Kluge que atuando em parceria com esse relator e com a assessoria se dedicou junto também com os companheiros da SRD no que foi possível dentro das normas dentro do regulamento nós fizemos para contribuir com essa redução e essa discrepância de tarifa o que prejudica a situação geopolítica da concessionária na região o que prejudica a classe industrial localizada nessa região da área de concessão da Santa Maria então senhores diretores as tarifas do subgrupo tarifário A4 elas foram fortemente impactadas pela redução da remuneração de capital bem como da taxa de depreciação que determina a cota de reintegração regulatória a elevação tarifária percebida pelos grupos B2 e B4 em relação ao B1 residencial que teve redução deve-se a alteração do cálculo das tarifas dessas subclasses obedecendo o que foi alinhavado no submódulo 7.3 do PRORET esse resultado considera um passo inicial de maneira a mitigar o impacto percebido se a convergência tarifária fosse completa para cada subgrupo tarifário B2 B3 e B4 definiram-se os valores mostrados na tabela 2 o diretor Romeu ontem na nossa prévia me questionava apresentando sua preocupação de ter-se um sinal de movimento de redução tarifária para o subgrupo B1 que é o consumidor residencial entretanto o consumidor rural que desenvolve importante atividade na área de concessão da Santa Maria tem uma elevação e agora com os cálculos finais de 0,5 55% esse efeito ele se explica em grande medida pelo que está expresso na tabela 2 ou seja de acordo com as regras aprovadas por esse colegiado para aplicação no terceiro ciclo de revisão tarifária o consumidor rural a tarifa do consumidor rural que é o B2 ele deve ser 70% da tarifa do consumidor residencial no caso da Santa Maria ela representa 58% então temos que iniciar uma trajetória que tem que se concluir no final do ciclo tarifário para alcançar os 70% então no processo de hoje estamos dando o primeiro passo estamos migrando de 58% para 60% então isso contribui para que a tarifa do consumidor rural mesmo que pequeno efeito de 0,55% tenha uma elevação e não um sinal de redução e esse mesmo raciocínio se aplica para o B3 demais classes para o B4 a iluminação pública e para o B4 a iluminação pública também senhores diretores em relação aos efeitos considerados cabe tecer algumas considerações sobre a audiência pública a Santa Maria contribuiu na AP 39 2012 com valores de custos médios a serem aplicados para o cálculo da estrutura vertical para o cálculo de componentes fio B da TUSD a justificativa para usar valores diferentes dos propósitos da audiência pública seria conforme já bem denotado pelo Sr. Arthur Coutinho aqui da tribuna a distorção devido ao significativo mercado rural e das redes de distribuição em média tensão para atendimento exclusivo desse mercado a proposta apresentada pela distribuidora não foi aceita pois altera a forma de apuração de um custo médio por nível de tensão porém para contornar essa ocorrência o custo médio elevado da média tensão no mercado rural mantendo-se a forma de cálculo do custo médio regulamentada no PRORET alterou-se a demanda máxima considerada no denominador do custo médio das redes de média tensão rural de modo que o resultado se aproxime de valores de outras empresas acatando parcialmente a contribuição da Santa Maria e aqui senhores diretores a preocupação é o seguinte a TUSD verde ponta que é praticada pela CELSA ela corresponde a R$ 1.206 o megawatt hora a proposta que foi encaminhada para a audiência pública pela ANEL fazia com que a TUSD verde ponta da Santa Maria correspondesse a R$ 1.519 o megawatt hora ou seja um valor muito superior ao que é praticado pela CELSA e essa tarifa ela afeta de forma direta o consumidor industrial o que ora trago para a deliberação dos senhores diante do escrutínio da área técnica e a aprovação da área técnica de acordo com as regras do PRORET seria esse trabalho na linha de reduzir essa tarifa para R$ 1.300 por megawatt hora ou seja o da audiência pública foi R$ 1.519 o que está sendo proposto agora é R$ 1.300 um pouco mais elevado que da CELSA mas é o que as regras que regem o ciclo tarifário podem abarcar senhores diretores a tabela 3 apresenta os valores de cada um dos itens de receita na revisão tarifária o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário bem como a participação percentual na receita requerida então daqui da tabela a gente deprende que os encargos setoriais eles contribuíram para uma redução na tarifa de menos 1,40% e o principal fator como já é público e notório é a CCC fato daquela redução de R$ 15 para R$ 7,75 que está sendo aplicado nesse processo tarifário a transmissão tem uma elevação de 1,08 comportada aderente aos processos tarifários que estamos aqui tratando e a compra de energia uma surpresa aqui positiva não é o comum até o processo relatado pelo doutor Edvaldo anterior a esse um dos principais fatores que quando surgiram o aumento tarifário era a compra de energia tendo uma variação se não me engano em algo em torno de 5% aqui no caso da Santa Maria existe uma redução de menos 0,78% e essa redução ocorre nos contratos bilaterais de suprimento a parcela A então ela corresponde a um efeito de menos 1,10% que são os custos não gerenciáveis e a parcela B que é aquelas onde de fato incidem os custos as regras da revisão tarifária elas promovem a redução tarifária de menos 1,51% então senhores diretores o reposicionamento tarifário após a inclusão dos componentes financeiros ele passa a ser de 4,72% isso pelo fato de terem sido retirados 7,64% do ciclo anterior então esse componente financeiro é de 4,72% e ele é composto pelo impacto negativo de 1,10% em razão do crescimento dos itens da parcela A e a redução de 1,51% em função da redução da parcela B contribuíram ainda o fato de os componentes financeiros terem sido positivos na revisão tarifária e a retirada do componente financeiro positivo considerado no processo tarifário anterior sobre a parcela A senhores diretores como já apontei o paráfrolo de 4 a CCC é uma redução expressiva em função de estarmos passando para considerar no exercício de 2012 o valor de 7,75% bastante inferior ao custo unitário de 15 reais que foi empregado em 2011 ainda no tocante a variação dos custos da parcela A cumpre ressaltar a redução dos custos com aquisição de energia em razão do reajuste de 2011 10 Celsius ainda que considere a geração própria a qual na terceira o ciclo de revisão tarifária passa a ser precificada então nós temos aqui a tabela 4 que encontra-se abaixo do parágrafo 25 a relação dos contratos de compra de energia e nós temos os contratos bilaterais que no período tarifário anterior era valorado a 120,44 na revisão atual o que deliberamos hoje estão sendo valorados a 115,91 temos geração própria e a questão da cota do PROINFA com relação às perdas não técnicas relevante destacar que ao longo do segundo ciclo de revisão tarifária a Santa Maria teve a sua meta de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão fixado em 7,87% já para as perdas técnicas que são calculadas considerando a energia injetada esse percentual alcançou 6,87% para o terceiro ciclo senhores diretores o percentual de perdas não técnicas foi reduzido para 4,41% percentual correspondente ao nível mais baixo alcançado pela empresa no segundo ciclo e aqui vale pontuar que a empresa vem fazendo uma boa gestão no combate às perdas o que nos permite reduzir esse valor do patamar anterior de 7,87% para 4,71% e é algo que é desejado por essa agência e o que pregamos em todo o processo tarifário essa preocupação e esse sinal esse estímulo regulatório para que se busque a redução das perdas não técnicas com relação às perdas técnicas o percentual sofreu um aumento de 8,55% que impactou positivamente o custo de compra de energia no que diz respeito a parcela B temos que enquanto a parcela A abrange os custos não gerenciáveis da distribuidora os quais são simplesmente repassados as correspondentes tarifas a parcela B é onde de fato a ANEL tem gestão tem gerência onde incidem as regras do terceiro ciclo de revisão tarifária e aqui cabe ressaltar que os seus principais itens são o custo de administração operação e manutenção ou seja os custos operacionais eficientes bem como o custo anual dos ativos ou seja o custo dos investimentos prudentes realizados pela distribuidora o gráfico 3 senhores diretores abaixo do parágrafo 29 ele demonstra os fatores que contribuíram para o crescimento da parcela B da Santa Maria até o último reajuste tarifário desde o segundo ciclo o crescimento da parcela B da Santa Maria foi de 28,92% a SRE em sua norma técnica informa que o principal fator contribuinte para a variação positiva da parcela B ao longo do segundo ciclo foi o crescimento de mercado que apresentou aumento de 22,76% no período então observa-se que o impacto da parcela B na revisão tarifária haja vista que os custos definidos no terceiro ciclo conduziram ao crescimento da parcela B relativamente ao segundo crescimento este maior que aquele resultante dos reajustes tarifários então vamos nos ater aqui ao primeiro ponto que é o custo de administração operação e manutenção para fins de reposicionamento tarifário o valor dos custos operacionais a serem considerados no terceiro ciclo é definido a partir da atualização do custo do segundo ciclo levando-se em conta a variação dos índices de inflação o crescimento do produto e os ganhos médios de produtividade conforme retratado na fórmula apresentada em tela ao analisar essa evolução dos custos operacionais a cada ano do ciclo tarifário ajustados de acordo com as regras do terceiro ciclo percebe-se que os valores faturados calculados proporcionalmente a receita faturada calculada cada reajuste estiveram consistentemente abaixo daqueles que se obteriam pela aplicação da correção da segunda metodologia do terceiro ciclo tarifário é o que mostra o grafo nós temos as regras operacionais do PRORET em vermelho e os custos operacionais ajustados às tarifas em azul essa diferença entre os custos operacionais definidos no segundo ciclo atualizados segundo a equação 1 e os custos operacionais atualmente inclusos na tarifas da Santa Maria resultou em 14,26% isso provocou um impacto no reposicionamento tarifário de 3% 3,03 sobre o custo anual dos ativos temos que este é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória a primeira corresponde a remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital a segunda corresponde a depreciação e amortização dos investimentos quanto a remuneração do capital a SRE informa que houve uma redução de menos 28,27% em relação aos valores hoje inclusos na tarifa o que representou um impacto nas tarifas de menos 2,93% e essa redução senhoras diretores ela ocorre ela resulta principalmente devido ao crescimento da base de remuneração líquida maior que o crescimento da parcela B em função da queda do UOC lembrando que no terceiro ciclo a UOC reduziu de R$ 9,95% para R$ 7,5% e o gráfico aponta essa questão quanto a cota de reintegração regulatória também houve uma redução de 24,02% em relação aos valores atualmente já inclusos nas tarifas e isso representa um impacto na tarifa de menos 1,35% essa queda se deu também em função do volume de investimentos feitos que resultou no crescimento da base de remuneração bruta maior que o crescimento da parcela B e em função da queda das taxas de depreciação e o gráfico 6 apresenta apresenta esse efeito sobre o ajuste da parcela B em relação aos investimentos realizados nós temos que no segundo ciclo definiu-se por meio da resolução 234 de 2006 que na hipótese de os investimentos então estimados pela distribuidora serem inferiores aos verificados quando a realização do terceiro ciclo o fator X calculado para o segundo ciclo seria recalculado no caso da Santa Maria a gente observa que os investimentos realizados informados pela própria distribuidora se mostraram superiores aos valores previstos no segundo ciclo e assim o componente do fator X ele vai ser mantido não havendo efeito referente ao delta X sobre os componentes financeiros a tabela 5 apresenta de forma sintética esses valores e aqui cabe dizer que dentro dos componentes financeiros com valor positivo destacam-se a compensação dos componentes financeiros diferidos no reajuste de 2011 num total de aproximada de 5,8 milhões e a última compensação entre a previsão e o realizado do subsídio concedido ao irrigante e agricultor de 1,7 milhões já em relação aos componentes financeiros negativos destaca-se o item referente à neutralidade dos encargos setoriais que alcançou valores expressivos em função do elevado crescimento de mercado destaca-se também que os subsídios tarifários passaram a ser componentes na própria estrutura tarifária não sendo mais necessário considerar como componente financeiro previsão de subsídio para os próximos 12 meses senhores diretores sobre o impacto da revisão tarifária na composição da receita chama atenção para o gráfico da figura 8 que está abaixo do parágrafo 43 onde a gente pode depender que de uma tarifa de 100 reais paga pelo consumidor da Santa Maria 24 reais 80 centavos é a parcela destinada à concessionária Santa Maria 29 reais seria para o custo para aquisição de energia 5 reais e 60 centavos é o custo da transmissão seria o pedágio pago para circular os elétrons os encargos setoriais representariam 8 reais e os tributos senhores diretores alcançando a expressiva o expressivo montante de 32 reais e 60 centavos parcela superior àquela que é destinada à atividade de distribuição e aqui eu ressalto chama atenção para o ICMS que é um tributo do governo estadual que no caso da Santa Maria é elevado e chama atenção também para o PIS e o CONFINS que diz respeito ao governo federal sobre o fator X no momento as revisões tarifárias são definidos esses componentes nós temos o PD que é o ganho de produtividade da atividade de distribuição e o componente T que diz respeito à trajetória de eficiência no que diz respeito ao componente PD que trata da qualidade isso vai ser calculado em cada processo tarifário subsequente o componente Q sobre o componente PD tem-se que esse temos que esse tem o objetivo de estimar o ganho potencial de produtividade da distribuidora e que na revisão tarifária da Santa Maria ele alcança o valor de 0,83% já o componente T observando as regras do processo o que se propõe aqui é de 0,42% então no caso da Santa Maria conforme mostrado na tabela 6 o valor do custo operacional para o reposicionamento tarifário é de 26.765.000 leio aqui o parágrafo 49 acima do limite superior então nós vamos ter um componente T a ser considerado de 0,42% e aí senhor diretores dessa maneira estou no parágrafo 51 o valor do fator X a ser considerado no reajuste da Santa Maria até a próxima revisão tarifária será de 1,5% devendo ser acrescido adicionado a esse montante o componente Q que vai ser definido no processo de reajuste tarifário sobre o DEC-FEC eu chamo a atenção que na audiência pública 39 não houve contribuição específica aos limites de DEC-FEC chama a atenção também que em 2010 a Santa Maria possuía 10 conjuntos de unidades consumidoras que passaram a partir de 2011 serem 5 conjuntos e essa alteração foi determinada pelaquela resolução de 2010 a 2.669 e diante desse cenário como não foram apresentados propostas em relação aos limites de DEC-FEC submetido à audiência pública os valores que foram detalhados na nota técnica 52-2012 da SRD eles foram mantidos e aqui eu chamo a atenção para o gráfico 9 que está abaixo do parágrafo 58 no gráfico 9 a gente deprende os limites que estão sendo propostos para o período de 2013 a 2016 de DEC-FEC de DEC-FEC e temos também de 2006 a 2011 os valores que estão na coluna são os apurados pela concessionária e os que estão nas linhas são os limites regulatórios e conforme escutei aqui da tribuna que o serviço que foi ressaltado que a qualidade do serviço prestado pela empresa deveria ser elogiado e as informações técnicas elas retratam bem isso ou seja o que está sendo praticado pela concessionária está abaixo da tolerância regulatória o que é louvável e nos permite concluir que a qualidade do serviço prestado está atendendo o anseio da sociedade vale apenas registrar que o DEC do ano de 2010 DEC é a duração de interrupção apurado na área de concessão em 2010 foi de 9,35 horas o limite regulatório era de 14 e no ano de 2011 o limite regulatório caiu para 13,67 e o DEC apurado pela concessionária passou para 10,33 de fato se formos observar de 2010 para 2011 diante do serviço prestado houve uma pequena degradação do serviço mas está aderente aos estímulos regulatórios e a empresa precisa também tomar as iniciativas para que continue reduzindo esse DEC agora já no ano de 2012 bom nós tínhamos 10 conjuntos em 2010 a partir de 2011 5 conjuntos temos as metas regulatórias e pelo fato de em um ou outro conjunto a empresa não ter observado o valor individual estabelecido no ano de 2010 ela indenizou o consumidor de sua área de concessão em 108 mil reais aproximadamente em 2011 em 157 mil reais a indenização ela está aderente ao gráfico e mostra uma pequena degradação do serviço entre 2010 e 2011 em que pese mesmo assim o serviço prestado esteja atendendo os limites regulatórios senhores diretores com fulcro nas considerações acima considerando o que consta do processo 4850000333922011 dígito 15 e 48500009592012 dígito 82 voto pela aprovação dos resultados definidos abaixo detalhados na forma das resoluções anexas da terceira revisão tarifária periódica e dos limites dos indicadores DECFEC para o ano de 2003 a 2016 observados pela empresa Luz de Força Santa Maria então nós temos que o efeito médio ao consumidor é de menos 2,92% composto pelo reposicionamento tarifário de menos 8,6% e componentes financeiros de 5,8% e pela retirada de componentes financeiros de ajuste anterior de 7,64% o componente PD do fator X de 0,83% o componente T de 0,42% e o referencial de perdas expresso na tabela abaixo é o voto em discussão aqui só dois comentários um mais específico como disse o doutor André o processo tarifário ele incide a revisão mais na parcela B mas não deixa de evidentemente computar a variação efetiva dos itens da parcela A e na linha que sugeriu o doutor Adival no processo anterior da EFLU ter uma ação talvez na questão da compra da energia só para ilustrar o que o doutor Adivaldo colocou nesse caso da Santa Maria ela tem um custo médio da energia vendida está lá na tabela do item 25 de 111,77 reais por negócio de hora eu lembro que o doutor Adivaldo comentou que no caso da Celeste que é da ordem de 139 então é só para ilustrar que a questão da compra de energia é um item em algum grau gerenciável sim naquele caso ficou claro ele poderia eventualmente buscar uma alternativa de compra que não da concessionária supridora no caso a Celeste que eventualmente buscando outras alternativas isso certamente atenua que eu estou me referindo ao mix de compra que é um item relevante na tarifa final compra de energia ele atenua aquela situação de uma tarifa mais alta do que a supridora e outro comentário de ordem mais geral não tem muito a ver com o processo específico foram aqui comentados pelo doutor Arthur e pelo deputado também Paulo que a questão da do processo tarifário algum tempo atrás até o advento da lei 8631 que tinha aquela situação que era no meu modo de ver um outro extremo num advogo que volta esse extremo que era uma equalização tarifária que qualquer consumidor na mesma classe em qualquer ponto do Brasil pagava a mesma tarifa então era uma equalização tarifária tinha todo o mecanismo de transferência de renda de uma para outra que levou na minha maneira de ver uma ineficiência do sistema e até de alguma forma esse sistema se mostrou vamos dizer assim falido tanto é que o Tesouro Nacional teve que arcar com algo em torno de 25 bilhões de dólares para fazer o pagamento daquelas transferências que não foram feitas porque faltou tarifa no global para cobrir tudo isso e talvez o modelo atual tenha ido para um outro extremo que é cada concessão ter que se equilibrar naquela sua área de concessão eu digo talvez um outro extremo que como junto com isso não foi feito na minha maneira de ver também um correto agrupamento ou reagrupamento das concessões isso leva a uma distorção de sorte que uma empresa como aquela pequena empresa que o doutor Edivaldo relatou anteriormente da EFLU da Santa Marinha em alguma medida também acaba pelas características do seu mercado ter uma dificuldade de ter tarifa compatível com outras empresas no caso aqui que Santa Maria que tem um mercado rural relevante e aí ninguém tem dúvida de que todos os subsídios que o processo tarifário de alguma forma carrega se olhar pelo lado de quem usufrui do benefício do subsídio são subsídios justos e apropriados agora a complicação está do lado de quem paga a conta de quem paga o subsídio aí podemos ter distorções aqui já foi comentado o doutor André comentou no processo anterior que tem algum subsídio que parece que não não fazer justiça que o consumidor daquela área de concessão paga por um subsídio cujo benefício daquilo que foi produzido com subsídio acaba que a população do Brasil quem sabe até exportando o produto então não é justo não está bem equilibrado da locação do benefício e do ônus digamos assim por esse subsídio e eu acho que o ponto de equilíbrio tem que caminhar um pouco no sentido de resolver essas diferenças tarifárias aqui nós estamos falando de pequenas empresas mas mesmo empresas grandes por exemplo a Celtins que recentemente nós deliberamos aqui o processo tarifário também ela atende o estado tocantins portanto não é uma pequena ela é de porte de médio para grande pelo menos em termos de área e lá pela característica do mercado quer dizer o mercado pouco denso uma renda per capita ou um consumo per capita baixo tem uma das tarifas se não é a mais eu acho que só perde para uma mais alta do Brasil porque não é culpa da concessionária não é culpa do consumo é característica do mercado que ela atua aqui foi mencionado o próprio deputado mencionou também a comparação da eletropaulo com a eletropaulo tem características muito diferentes claro que se eu precisar equilibrar todas as tarifas naquela área de concessão da eletropaulo certamente eu vou ter que uma tarifa mais baixa do que a da eletro e tantas outras então claro que a ANEL não é indiferente a isso faz parte do papel da ANEL contribuir com subsidiando com informações e sugestões a política tarifária não compete a ela definir a política mas ela se envolver participar contribuir certamente faz parte do nosso papel e até o deputado mencionou a questão do ministro Lobão que eu já tive a oportunidade de comentar com ele essa questão que eu estou falando aqui e ele inclusive ficou sensibilizado porque como foi mencionado a SEMAR lá o estado de origem do ministro tem uma das tarifas mais altas também pela característica do mercado não é propriamente outra coisa que não essa situação do modelo do setor elétrico particularmente o modelo tarifário aplicável em cada uma das concessões como está hoje desenhada as concessões então só foram essas considerações que eu queria fazer apoderação adicional aqui também doutor Romeu que o processo de tarifário que ele só não alcançou um valor negativo ou seja um valor em prol da modicidade tarifária mais arrojado em função tiro aqui do item 40 do voto que acabei de prolatar em função de uma parcela de diferidos do reajuste tarifário anterior no valor de 5,8 milhões que está sendo inserido nesse processo tarifário decisão anterior cabe dizer que a receita verificada da empresa é de 123 milhões e nós estamos colocando uma parcela expressiva aqui no diferido que contribuiu para avançarmos de uma forma mais contida na redução tarifária se não fosse isso esse valor seria maior só uma rápida observação o deputado falou não usou esses termos vou usar só termos mais técnicos o Romeu até já falou de certa forma sobre isso da maior custo de uma distribuidora que seja separada ou tenha diversos pedaços se eu for olhar no site da ANEL tem um quadro com as tarifas todas as tarifas das 63 dividoras das 20 maiores 11 são daquelas pequenininhas 7 são empresas em áreas como o Romeu falou de estado muito grande tem dificuldade de atender o consumidor etc ou seja as pequenininhas não tem escala portanto a tarifa é elevada e a energia elétrica tem que ser escala por isso o senhor falou tem que se juntar agrupar em consórcio etc e outras a área de concessão não permite porque a lei diz que a concessionária tem que ter equilíbrio econômico e financeiro mas se a concessão ou seja a área é de certa forma inviável a única maneira de cumprir a lei é aumentando a tarifa entendeu então nisso o senhor tem razão a saída técnica o senhor já deu é agrupar concessões em nenhum lugar está escrito que o estado tem que ter uma distribuidora então e tornar as concessões viáveis isso precisa de mudanças tremendas em lei não é uma coisa assim o outro o senhor também falou muito bem onde eu dei o exemplo lá da da empresa de Uruçanga que eu disse que ela poderia comprar energia por um preço menor não precisa ela se o consumidor fosse livre como eu sei que tem energia mais barato a rede qualquer um pode usar eu poderia comprar era assim a Nel tinha uma resolução que dizia que a partir de 2005 todos os consumidores seriam livres inclusive o residencial depois do modelo de 2004 isso mudou agora tem um decreto que diz que isso depende de um ato do governo e não mais da Anel então a única pressão que tem para reduzir a tarifa é da Anel aqui essa briga que o senhor está vendo a empresa quer aumentar a gente quer diminuir e por aí vai não existe a pressão do consumidor para mim isso é uma falha enorme do modelo o consumidor até o ressentimento como ele chamou de portabilidade o cara pode escolher no setor elétrico infelizmente não pode ser assim mas poderia é como se estivesse faltando um pedaço enorme em votação voto com o relator também voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria aprovou os resultados definitivos da revisão tarifária periódica da empresa Luz e Força Santa Maria e também dos limites de indicadores de DECFEC no caso da revisão tarifária com efeito médio ao consumidor de menos 2,92% próximo